Fala aí pessoal, beleza? Aqui é isso aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, vídeo insano, vazou todos os personagens aí rapaziada Então vamos com tudo aqui conferir tá rapaziada, já deixa aquele like São duas horas da manhã, eu tô com esse sono, então já deixa aquele like que eu mereço seu like hein Deixar uma musiquinha no fundo, então bora conferir o vídeo, let's bora Temos aí começando o Contemplar aí rapaziada Nossa, que Gunzum top mano, nossa, curti Caraca, tá muito top essa skin Essa tá muito legal, os olhão, caraca, curti essa Charly sinistro, da hora skin Olha essa aí ó, essa aí é a roleta O pessoal curte essas skins quase escolhido né Nossa, olha esse price rapaziada Olha como tá real velho, isso aqui não é skin de roleta, não é skin de passe não rapaziada Que isso, melhor passe do game mano, olha isso Que skin linda do price Olha o Ghost aí também foda, de elástico Mano, tá muito foda, parabéns ao game Olha o Velican mano, que top, nossa, tá muito foda Tá muito top rapaziada Olha essa Seraph cara, que linda, cyberbullet, nossa Mano, toda skin da Seraph é linda né cara Muito linda essa skin da Seraph cara, olha isso, eu já quero Aí eu guess, top guessing Olha o Frank Wilds aí do Cold War Isso é spoiler do Cold War, hein clã Rastreador urbano Mercenário combate Wig Muito grande esse personagem, legal mas muito grande, tão fácil pra matar É um Reaper 2.0 aí Olha o Hank, meu Deus, essa aí nem chama atenção né rapaziada, meu Deus do céu Isso é um vagalume rapaziada Botaram vagalume aí Ftl é o 2nd Estreja Só queria Ftl é o Colô-se o Murek Colô-se-moor que delicioso É, até que tá no estileiro, né? Tá de sacanagem se mencionar, né? Tá de sacanagem, né, cão? Essas aí são as skins grátis, ou então o que sobra da loot box. Sério? Não, isso é mentira, velho. Opa, o camarógio. O camarógio acho legal. Olha o nomadinho. Mas o nomadinho tá cheio de skin já, né, rapaziada? É um bug mesmo isso aí. Meu Deus, horrível. Essa aí eu achei horrível, né? Essa aí, não curti também, não. Essa é legalzinha. Eu não curti tanto, assim, né? Essa tá legalzinha também. Tá legalzinha também. Agora, pessoal, gurus todos de botar skin palmeirense. Essas skin wing dark é legal, só que no nomadinho não curti. Rapaziada, esses são os personagens aí da Season 12, mano. Cara, eu curti muito. Tem muito personagem top, mano. Tem aqueles últimos, a gente sabe que é resto de loot box e grátis. Mas tem muito personagem top aí. Agora a gente tem que ver qual vai ser pacote, qual vai ser loot box. Roleto e a gente já falei. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like quem gostou. Se não gostou, deixa o like também. Se inscreve no canal que não é inscrito. É isso aí, tamo junto. Um abraço do burguês. E é nóis. Valeu.